Olá, galera! Sejam bem-vindos ao canal. Que prazer estar aqui com vocês. Mais uma semana que se inicia, né? E a gente tá como felizona da vida, porque a gente já sabe que hoje tem canes, né? Com certeza o nosso Jan Eman está lá em canes e a gente aguarda aí, quem sabe, né? Novidades, fotos, vídeos, né? Notícias, né? Fofoquinhas do nosso Jan Eman. É isso, você gostou da proposta do canal, meu amor? Se inscreve, tá fazendo? Por que não se inscreveu ainda aqui no canalzinho da Liz, né? Não, vambora! Vambora se inscrever aí, vem pra juntinho de nós, vem fazer parte da nossa comunidade. Vai lá na comunidade aí, na barra, né? Na página inicial do meu canal, na barra, tá escrito aí, comunidade. Clica em comunidade, ali eu sempre abro espaço pra vocês deixarem sugestões de vídeos, pra falarem comigo. Vão lá, participem, deixem a sua sugestão e é isso, vamos seguir aqui juntinhas. Vamos lá, né? As energias de canes e a galera quer saber, né? A seguidora Cássia e a Luz me pediram sobre o mesmo assunto, tá? Também a Laura também me fala sobre o Demete em canes. Então, o assunto é canes, né? Vamos lá, canes pra todos os lados, vamos lá. Vamos ver como é que estão as energias do Jan. A Cássia pergunta, Liz, como está a energia do Jan em canes? Um ponto favorável é que os agentes turcos estarem lá com ele. A Luz pergunta, como está também a energia do Jan? Como vão ocorrer as coisas por lá? Então, todo mundo quer saber como estão as energias do Jan e a Mã lá em Turquia, não. Turquia não, Turquia não, Turquia não, filha. Lá em Canes, na França, né? Onde acontece aí essa exposição de séries. É uma feira de comércio, né? Audiovisual, como se fosse não. É uma feira de comércio audiovisual, né? E a gente fica aqui de olho no Jan. Vamos ver como é que estão as energias do Jan por lá, tá? Gente, energia é energia, tá? Vamos ver um ponto de espiritualidade de Luz, né? Que vem aqui tomar conta deste momento. Que seja o nosso Pai Maior, o nosso Deus, que venha nos trazer mensagens através do seu anjo da guarda, o anjo da guarda do Jan, dos mentores do Jan, né? E também que Deus possa proteger e guardar o meu anjo da guarda, os meus mentores, que possamos estar envolvidos numa corrente maior de luz, de positividade. Eu peço a proteção do Arcanjo Miguel, que sou devota, já que nasci num domingo, né? Eu nasci num domingo, tá, gente? Todo mundo que nasceu em domingo aí, domingo é dia de Arcanjo Miguel. Quem nasce no domingo é protegida de Arcanjo Miguel, tá? Eu adoro os Arcanjos. Enfim, um dia eu vou contar pra vocês algumas experiências que eu já tive. Vamos lá, proteção de Arcanjo Miguel, trazendo a verdade. Como é que estão as energias do Jan, já vou tirar aquilo aí, tá? Como é que estão as energias dele? Em Cânia, maravilha! Olha só, gente, vamos lá. Olha aí, ó. Fui falar no homem, ó homem aqui, ó. No fundo do baralho, dizendo pra mim o quê? Tô curtindo no ar, filha. É isso, ó. Vamos lá, achei que ia me arrepiar todinho da cabeça. Achei que tá em pé aqui os cabelinhos da cabeça. Pena que não dá pra vocês verem. Vamos lá, né? Sejam muito bem-vindos entre nós, a espiritualidade maior de luz. É isso aí, vamos lá. Bom, gente, já entendi a do Jan está extremamente positiva, tá? Primeiro, eu vou começar com o Arcanjo Rafael. Vou deixar os rosinhas aqui, que eu já entendi. Esse por aqui, tá? Olha só, o Arcanjo Rafael, ele fala da cura. A energia da cura, né? A cura espiritual, a cura do corpo, a cura da alma, a cura da mente. A cura espiritual, física, enfim. Engloba tudo, né? Então, aqui diz assim, que o Arcanjo Rafael, ele encontrou com Tobias no caminho. Vocês conhecem a história do Arcanjo Rafael? O Arcanjo Rafael não é só pra curar o corpo, não. Ele também é protetor dos amantes, tá? Conheça a história de Rafael com Tobias. Tobias, ele ia se casar com uma jovem que ela já tinha matado não sei quantos maridos, tá? O que acontece? Todo homem que casava com ela aqui, ia pelo de mel e morria. Morria, de morte morrida. Morte natural, entendeu? E aí, ninguém queria mais casar com a mulher, né, morra? Todo mundo quer casar com essa gata. Cusca! A garota é moruca! Tô fora, não é não? Então, aí o que acontece? Tobias gostava dessa moça. Ele foi, ele saiu da cidade dele e ia com o encontro dessa moça. Ele queria casar e ele pediu a Deus, né? Que Deus ajudasse ele, né? Que ele conseguisse vencer esse mal, né? E aí, o Arcanjo Rafael se encontrou com ele no caminho. E falou com ele, né? Aqui tem até, ó... Aqui tem até uma... Uma... Alusão, né? Digamos assim, né? Desse encontro de Tobias e Rafael, né? E aí, Rafael falou pra ele que ele fosse, que ele ia ser vencedor. E ele foi. E ele casou com a garota e o bicho não morreu. E ele não morreu. Por quê? Porque a história, né? Nos livros apócrifos, que são aqueles livros que a igreja católica tem, a igreja evangélica não tem. Tiraram os apócrifos, né? A gente fala que é apócrifo, mas eu, particularmente, não sou a favor de que tá. Eu acredito em tudo. Da Bíblia. Se tá lá ou se tá cá, é Bíblia, tá dentro pra mim. Então, o que acontece? Arcanjo Rafael encontra com esse... Com Tobias e ele vai lá e casa com a moça lá. E ele consegue vencer a moça. Essa maldição foi quebrada. A maldição do quê? Era um espírito maligno, né? Segundo a Bíblia. Era um espírito obsessor. Que não deixava a moça se casar. Que não queria que ela se casasse, né? Mas Arcanjo Rafael foi lá e cravou-lhe a espada. E não existe força maior que aquele bem, né? Não é isso que eu falo. Nunca há ninguém mais que Deus. Não tem. Então, aqui me diz que... Jan, mas por que eu tô falando tudo isso, né? Não sei. Pra alguma coisa deve servir. Arcanjo Rafael traz a cura pra o Jan. Uma maldição que é quebrada. Aqui me diz que ele vai receber muitos presentes. Olha só. Os anjos estão ajudando, trazendo presentes para você. Abra os seus braços. Ele vai receber muita vitória nesse lugar. Presente, pode ser comprados. Muita venda, né? Aqui fala também que o Arcanjo Samuel está ajudando ele a resolver problemas da alma dele espiritual com a pessoa. Com o relacionamento dele de alma gêmea, tá? Então, olha só. Arcanjo Rafael traz uma cura no setor financeiro, profissional, material. No setor amoroso. E o Arcanjo. O Arcanjo Israel traz um conforto. Você está sendo ajudado nas suas necessidades. Estamos curando o seu coração, a sua alma e te confortando. Então, meu irmão, ó. Eles falaram, estão falando. Quem sou eu pra dizer que não? E no fundo do baralho, mimi com todo carinho e respeito e intimidade que eu tenho com ele, né? Porque sempre, ele já me socorreu algumas vezes, tá? Então, o Arcanjo Rafael também já fez uma novena pro meu filho. Meu filho, ninguém descobriu a doença que ele tinha. Eu e o pai, a gente já tinha rodado tudo. Eu fui parar até no hospital. No hospital infantil da UFRJ, gente. Da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Com essa criança no carro. A criança com uma febre, com um negócio que ninguém... Os médicos não sabiam o que era. Há mais de duas semanas. O garoto desfalecendo. Gente, olha, eu fiz uma novena. Comecei a fazer uma novena pra Arcanjo e o Rafael. Rapidinho, meu filho ficou curado. Rapidinho, assim. Em dois dias depois que eu comecei a fazer novena, começou a melhorar. Eu fico, gente. Isso aqui é espiritual. Isso não é... Porque ninguém sabe o que ele teve. Ninguém soube mesmo. Ninguém soube o que ele teve, tá? Fez todos os exames. Todos os exames. Viraram de cabeça pra baixo. Até tomografia. Tô precisando de cabeça pra baixo, cara. A sua roupa vai virar as tripas do gado pra fora. Ninguém sabia o que ele tinha, tá? Então, é isso. Vamos lá. Então, Jayaman está recebendo grandes bênçãos por lá. Eu acredito que grandes vitórias virão aí dessa... A partir desse momento, né? Lá em Câncer. A energia está extremamente positiva. Ele tá sendo realmente... É... Sabe? Tá sendo tirado do vale, né? Como dizia a música da Estila, né? Olha lá. Ele está em harmonia, né? Olha. Em fundo do baralho bênçãos. Então, gente. Olha. Isso aqui... Foi o que eu falei desde nisso. Energia não é previsão. Energia é energia. A gente vê que ele tá num momento espiritual muito bom. Num momento de vida muito bom. Né? Onde ele vem saindo de um grande, digamos aí, um grande deserto, né? Um grande vale. Eu até citei a Estila, né? Cantora evangélica. Ela tem uma música que eu gosto muito. Quando eu era mais jovenzinha, né? Eu cantava, né? Muito nos corais lá da minha igreja, né? Tira-me do vale. Não há mais resistência em mim. Eu não posso ficar mais assim. Sempre nesse vale. Eu preciso ouvir sua voz. Ser feliz. Quem quiser ouvir, ouça. Porque a Lilith cantando é um desgraça. Mas a Estila é maravilhosa. Eu amo a Estila. Se você não conhece a Estila, a cantora evangélica, procure ver aí no YouTube. Tem bastante, tá? Vamos lá. Eita, laia. Vamos ver pro Janzuco, né? Aí. Gente, é aquilo que eu falei. Exatamente aquilo que eu falei. Muitas parcerias. Ele vai fechar lá, tá? Ele vem sendo a justiça kármica. A eles. É isso. Eu ia falar isso sobre a justiça kármica, né? Gente, preste atenção. Não existe deserto que dure para sempre. Não existe dor que dure para sempre, né? A Bíblia... Eu não estou dando nada pra falar na Bíblia. Porque eu estou falando dos anos, né? Já viu, né? A Bíblia diz assim, ó... O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E está chegando o amanhecer do Janzuco, tá? Ó, a justiça divina. Ó, a justiça. Quando a gente está falando de espiritualidade, de energia, a carta da justiça é a carta da justiça divina. Ou seja, foi julgado, meu irmão. E teve que passar lá pelos perrengues dele. Porque eu não sei. Karma, sei lá o que que ele arranjou. Mas a justiça divina acabou, filho. Acabou, ó. As coisas vão andar. Tudo que ele vem esperando vai acontecer, tá? Tudo que estava selado, parado, sabe? Ó. As coisas que trouxeram aborrecimento. Que sabe que trancaram os caminhos dele. Olha, gente. A justiça divina vem. Com certeza ele vai fechar parcerias, tá? Parceria com alguém, tá? Ó, projetos, contratos, projetos bons. Grana vindo, tá? Tudo aquilo que ele esperou, ele vai colher. Então, o que mais eu posso dizer? Harmonia e bênçãos. Ele está em harmonia com a espiritualidade. Ele está no momento dele de colher, né? É isso, gente. Não tem muito o que eu falar, não. Então, a energia do Janzuco está supimpa, tá? A gente hoje está vendo a energia dele, tá? Vamos ver. Eu posso desdobrar depois. Fazer uma abertura maior com o Tarot. Para saber o que ele fechou, o que ele não fechou, né? A gente tem que esperar acontecer hoje lá. Mas, para a gente confirmar no Tarot, tá? Mas o que eu posso dizer para vocês é que grande vai ser a colheita do Janzuco daqui para frente. Porque o tempo dele de deserto está boa, né? O tempo de deserto dele passou. Vem a justiça divina aí. E ele não vai colher só coisas na questão das pessoas, não. Ele vai ter restituição até mesmo na vida dele amorosa. A gente viu aqui, né? A vida dele amorosa, ó. Tá? Recebendo uma cura do Arcanjo Rafael. Recebendo presentes divinos. Tá? Então, é isso. Energias lá em cima. Saiu do vale, né? Tanto que chorou lá que saiu dos vales, né? É isso. Espero que vocês tenham gostado. Vamos continuar torcendo pelo Jan, né? É isso aí. O choro durou uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Tchau, tchau, gente.